O que é a Sinergia entre Artistas? Música, pintura e fotografia e os nossos agradecimentos à Fundação Rui Cunha que abraçou este desafio de fazermos este encontro quase espontâneo e que vai abrir o painel de espetáculos deste ano em Macau do Yeti Gate. Amanhã teremos o grande espetáculo e dia 29 voltamos a repetir esta experiência na Fundação Oriente. Para já, aproveitem e desfrutem connosco este encontro. Entra! Obrigada! Aplausos 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 Amém. 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 Estela, pode me ajudar, a chinesa, por favor. Esse artista criou um momento em um momento, com o coração, com a sensação, com a conexão, com a tensão, com o art, e simulando esse momento. Só um exemplo. E aí Obrigado Enrique inh exporting e � Twin Geiser la Palore Estela Perseida Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Então, no dia 29, cá os esperamos de novo na Casa Garden, Fundação Oriente, e aí talvez precisamos dançar mais, tocar mais, pintar mais e fotografar mais, pensar em tudo aquilo que vocês sentirem que se expressa com o vosso coração. Obrigado. 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 Obrigado.